Oi gente, sejam bem-vindos ao canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é o seguinte, o cigano vai revelar tudo o que vai acontecer no mês de maio na sua vida, tá? Então, escolha uma das três opções, mentaliza a sua vida, mentaliza tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja e vamos descobrir o que a espiritualidade através do cigano vai trazer pra você. O meu cigano é o Cigano Iago, tá pessoal? O meu nome é Igor, ok? Quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo. E também quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Atendemos o mundo inteiro, todos os países, todas as cidades do Brasil, estamos sempre querendo ajudar vocês de uma forma única, tá bom? Vou tirar também aqui uma mensagem, vamos botar a mensagem dos anjos pra você também, referente ao mês de maio. Quero falar pra vocês também do meu site, ciganoigor.com.br Só você colocar no Google que vai aparecer Tá também na descrição do vídeo e lá tem dicas de banho, dicas de orações, dicas de simpatia É um site completinho, pronto pra te ajudar Simpatias testadas e aprovadas, tá bom? Peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante Deixe o seu like Caso você não esteja recebendo notificação dos nossos vídeos Vai lá, saia do canal, se desescreva e inscreva novamente, tá? Que o YouTube tem essas falhas às vezes Opção número 1, cristal verde Opção número 2, cristal roxo Opção número 3, cristal vermelho Eu escolhi a cor roxa Deu uma pausa no vídeo, vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Pra você que escolheu o cristal vermelho, o que vem na sua vida no mês de maio O cigano vai revelar pra você agora Vamos ver o que que vem pra sua vida no mês de maio Bom, temos aqui a primeira revelação pra você Iniciamos com 5 de pausa O que que o cigano quer dizer pra você com essa carta 5 de pausa O cigano fala que você pode estar desfocado ou desfocada nesse momento E isso que traz barreiras pra vocês Como assim? Vou te explicar Muitas vezes você quer um objetivo, mas você não acredita que você pode conseguir aquele objetivo Ou até mesmo você já está desistindo daquele objetivo E isso cria uma energia negativa que realmente afasta a possibilidade de você concluir o que você deseja Para que você consiga seus objetivos, você tem que ser positivo Não existe outro caminho, positivo ou positiva Porque o universo ele só dá alguma coisa, a espiritualidade do universo só dá alguma coisa Pra quem vibra aquela energia de positividade, aquela energia que você já tem o que você está pedindo Se você vibrar pro universo ou pra espiritualidade E a necessidade Eu preciso disso, eu quero isso Você não vai ter nada Porque você tem que vibrar uma energia de concretização Uma energia que você já tem É difícil, mas é assim que funciona Por que as coisas negativas acontecem com mais facilidade? Porque você acredita na negatividade Você já sabe que vai acontecer Porque uma coisa mais provável de acontecer É que você não consiga o que você deseja Entendeu? Então o lado negativo já está muito presente nas nossas vidas Por isso que tem que reeducar a mente Para que ela acredite nas possibilidades sim da vida E resumindo a carta número 5 de pausa Eu vou falar pra você que Qualquer pessoa tem capacidade de concretizar qualquer coisa que deseja Então aprenda isso Todo mundo pode realizar qualquer coisa Basta acreditar e correr atrás O 8 de ouro O 8 de ouro fala que o mês de maio traz pra você o que? Traz momentos de colheita Momentos de felicidade Momentos de concretização Como isso pode acontecer? A medida que você for se desligando Daquilo que No momento você desacredita Entendeu? Aonde está a positividade que eu estou te falando Se você acreditar O mês de maio vai te trazer boas notícias Vai te trazer realizações Vai te trazer concretizações É o que está sendo falado Então a espiritualidade está dizendo pra você Que o seu mês de maio Se você acreditar Você sim vai ter conquistas Você sim vai ter momentos Que vão beneficiar você Momentos esses que vão trazer equilíbrio Felicidade Vão trazer pra você aí Momentos de colheita Momentos de colheita Por quê? Porque eu vejo você conseguindo conquistar o objetivo que você quer Quem quer retornar a um trabalho Vai dar êxito Você vai retornar a um trabalho Quem quer um novo emprego Você vai conseguir um novo emprego Quem quer abrir algum tipo de negócio Aqui está uma energia favorecendo Que você consiga sim Abrir o negócio Voltar pra área financeira Melhorar a sua área financeira Ter uma estrutura O oito de ouros fala de estabilidade Fala que você vai alcançar seu objetivo Aqui na área amorosa Fala o seguinte pra você O mês de maio é um mês bom pra você também no amor E pede pra você evitar briga Evitar intrigas Evitar cobranças Seja qual for a sua área do amor Que você precisa ajuda Aqui fala pra você evitar cobrança Fala pra você não brigar Com a pessoa que você deseja E fala também na possibilidade de reconciliação Com alguém que você terminou aqui recentemente Ou até mesmo há um tempo atrás Aqui também fala de reconciliação O oito de paus Fala o que pra gente O oito de paus fala que Você no mês de maio vai estar mais atrativa Mais atrativo É um mês onde os seus planos vão dar certo Basta você ter uma objetividade Outra coisa que eu vou falar pra vocês Não adianta você ter Quatro sonhos Quatro objetivos Tudo junto Não vai dar certo A gente trabalha com meta Qual é a meta? Primeiro você coloca um objetivo Depois que você colocar esse primeiro objetivo Você vai conquistar ele E daí sim Você vai pro segundo objetivo A melhor forma de você concretizar o que você quer É agindo por etapa É um objetivo de cada vez É aquela história Quem faz Quem quer fazer tudo Não faz nada Então faça uma coisa de cada vez E você vai ter vitórias Porque o mês de maio Traz isso pra você Na área financeira Você vai ter um equilíbrio Você vai conseguir um objetivo Que você quer Na área do amor Eu vejo você mais atrativa Mais atrativo Com isso você conseguindo despertar desejo Em outras pessoas Não só na pessoa que você deseja E a espiritualidade Através do cigano Iago Manda te dizer que O mês de maio Vai ser um mês de realização pessoal Pra você Vai ser um mês que você vai ter Uma realização pessoal Muito boa Muito forte Falo pra você Vem notícias Que você vai descobrir Que um objetivo que você queria Uma situação que você queria Não se concretizou Por falsidade de alguém Que você convive Você vai saber Que alguém tentou te prejudicar Mas aqui fala pra você agir Sempre com clareza Com honestidade Seguir a sua vida Que você não precisa de ninguém Para ficar bem Só precisa De você mesmo Pra você entrar no eixo E conseguir tudo aquilo que você quer Você é uma pessoa especial Você é uma pessoa que tem sim Um dom espiritual Tem força espiritual Mas por muitas vezes Desacredita E falo pra você Na área do amor Você vai ter a estabilidade Que você quer Você vai ter a pessoa Que você quer Falo pra você Que tá vivendo Num triângulo amoroso Num quarteto Não importa Essa pessoa tende a ficar com você Até se você se afastou Dessa pessoa Essa pessoa Vai querer se aproximar Porque Já está acostumado Acostumado com você E tem sentimentos Pra quem não é triângulo Me desconsidera Eu vejo sua vida amorosa Entrando no caminho legal Aonde você vai ter possibilidade De conhecer novas pessoas Eu vejo novas amizades Eu vejo comemoração Vejo você muito feliz Vejo você Conseguindo O que você deseja No amor Com muitas alegrias Pra quem quer Um filho Ou uma filha Possibilidade total No mês de maio De você engravidar Fato é Gente O mês de maio Vem com uma energia Muito boa No amor No financeiro Na saúde A única coisa Que pede aqui É o que? Vibração positiva É muito claro O recado do cigano Aqui pra você Pra você ter o que você quer Você tem que mudar De atitude Você tem que acreditar mais Você tem que botar Um objetivo de cada vez Pra você atingir Esse objetivo E acreditar Que você pode Se você fizer isso Você vai conseguir Sim Criar Uma energia Que vai te beneficiar Porque o mês de maio É seu Uma última coisinha Que o cigano Manda dizer É o seguinte Pra quem quer Novo amor Você tem que Desapegar do passado Se não Você não vai conseguir Tem gente aqui Que quer uma pessoa nova Quer isso Quer aquilo Só que não Desapega de uma pessoa Do passado E aí fica difícil Por quê? Porque você não Vibra uma energia Que vai te ajudar Para que o novo Venha Você tem que Desapegar totalmente Do velho Do velho amor Daquela pessoa Que você Ainda vibra Ou se você Não consegue Se desligar da pessoa Vá atrás dela Que é o melhor caminho Revelação dos anjos Pra você Recado da espiritualidade Pra você Liberta-se Como eu estou te falando Se você quer um novo amor Liberte-se Dessa energia Do passado É a hora de retomar O controle da sua vida Se você quer um novo emprego Esqueça o emprego passado Ah, mas eu era tão feliz Naquele emprego Te esquece Você vai atrair um novo Se você quer mudar de vida Esqueça a sua vida Do passado Esqueça o que te fez mal Entendeu? Para que a energia nova Entre nos seus caminhos Você tem que esquecer Da ferida Do que te machucou Do que te atrasou Do que fez Com que você Desanimasse da vida Liberta-se Eita Salve-se Ganiago Cristal verde Opção número 1 Gostou? Se você não gostou Ou não combinou com você Você pode assistir Qualquer outra opção Tá? Ou se preferir Você pode participar Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Esse que está Na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9h Às 18h De segunda Sábado Resposta Via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo Também temos a consulta Completa Em promoção 30 minutos Via vídeo chamada Ou via gravação de vídeo E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual Nosso site Está na descrição do vídeo Ciganoygor.com.br Dicas de banho Dicas de simpatia Dicas de orações Cristal roxo O cigano Vai revelar o que vem Para você No mês de maio Vamos ver Como será o seu mês de maio Traz para cá Sua energia Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Muita gente Assiste o vídeo Mas infelizmente Nem todo mundo se inscreve E é uma troca de energia Não é pessoal Não custa nada Você se inscrever Bom, mês de maio Para você que escolheu A opção número 2 Começamos com 4 de paus 4 de paus É uma carta maravilhosa Que fala o que? O seu mês de maio Será o mês Onde você vai ter estabilidade Momentos felizes Felicidade total Celebrações De ocasiões inesperadas O que vai acontecer aqui? Ocasiões que você nem imagina Que possa acontecer com você Vai acontecer Convites que vão te trazer A instabilidade Vão te trazer Um desejo antigo Que você quer Então é um mês Que já vem Batendo na sua porta aí Trazendo aí Recompensas e alegrias Merecidas para a sua vida Você que está no relacionamento Você vai ter harmonia No seu relacionamento Você que quer um novo amor Aparecimento de um novo amor Você que quer viajar Vai aparecer uma viagem Para você fazer Vem surpresas Que podem estar Muito Mas muito pertinho De você Acontecendo no mês de maio O mês de maio Vem com uma energia Onde tudo que vai acontecer Na sua vida É o caminho natural Das coisas É um presente Que a espiritualidade Está trazendo para você Aqui eu falo Quem quer amor O mês de maio Traz o amor Para você Vem aí Relacionamento para você Realização e satisfação Objetivos sendo conquistados Fato é Para quem quer amor O mês de maio Vem com energia De relacionamento sério Eu vejo você recebendo Um convite No mês de maio Esse convite É um convite Que Vai te trazer leveza Alegria Vai te deixar Muito contente Você nem imagina A surpresa Que você vai ter Quando tomar Quando receber Esse convite Falo para você A espiritualidade Trazendo para você Um sonho Que você Tanto quer Eu vejo Muita comunicação No mês de maio Notícias boas Chegando Trazendo Estabilidade Segurança Trazendo confiança De novo Chance de relacionamento sério Novo amor Casamento Noivado Eu vejo Para quem quer reconciliação Reconciliação também Está no mês de maio E para quem quer Um ciclo novo Tudo dará certo Eu vejo você Conseguindo sim Uma energia nova No mês de maio Uma energia De sucesso De prosperidade De concretização espiritual Concretização material E concretização amorosa O três de paus É outra carta Maravilhosa Onde fala de desejos Acontecendo Ou seja Você que tem desejos Tem algum tipo de coisa Que você quer muito O mês de maio Vai ser o mês propício Para você conseguir isso Eu vejo comunicação Com uma pessoa Que está longe de você Eu vejo uma renovação Na sua vida Entenda Você está no caminho certo Para conseguir seu objetivo Eu vejo você sentando Com alguém Conversando E trazendo para você Vitória Muito grande Quem estiver Nessa situação Aqui do mês de maio Estiver longe do amor Você vai voltar Para essa pessoa Você vai conversar Com essa pessoa Quem quer um novo amor Você vai conversar Com alguém novo Onde vai virar Um relacionamento Quem está desempregado Ou desempregada É por muito pouco tempo Por que? No mês de maio Eu vejo você fechando Acordos de trabalho Eu vejo você sentado Ou sentada Numa mesa E com isso Você conseguindo Fechar algum tipo De contrato Pode ser de trabalho Pode ser de sociedade Pode ser de vendas De alguma coisa Ou compra de alguma coisa Fato é Que o mês de maio Vai ser o mês Onde você vai concluir Muitas coisas Três de espalas Fala o que? De escolhas Que você vai ter que fazer Para que você possa ter Uma origem Como assim uma origem? Um início Entendeu? De alguma situação Que você vai realizar Você vai ter que fazer Uma escolha Para você ter Um início Naquilo Mas fato é Eu vejo você Equilibrando as coisas A tristeza Ficando para trás As lágrimas Que você derramou Ficando para trás Vejo você tendo Aquele sentimento De vitória Aquele sentimento De prazer Sabe gente? Você vai sentir Realmente Que as suas orações As suas rezas Estão sendo Escutadas Eu vejo você Saindo de uma fase Difícil Perdendo o medo E você que está Vivendo um momento De angústia Essa angústia Ficando para trás Você conseguindo Se estabelecer Você conseguindo Ter uma direção E mais uma vez Eu falo para vocês Notícias Mensagens chegando Eu vejo Uma pessoa do passado Te procurando novamente Vejo você colocando Os planos em práticas E as coisas Dando certo Sabe por quê? A espiritualidade Fala que você está Com mais compreensão Das coisas Você sabe realmente O que você quer O que você deseja Você hoje Pratica mais A gratidão Você hoje Está mais espiritualizado Ou mais espiritualizada E com isso Você mantém A energia Dos orixás Dos guias De Deus De Oxalá De Jesus Não importa Ao seu lado De Zambi Então quando você Tem a concretização Quando você tem A compreensão Que sem a espiritualidade Não fazemos nada Você agrada A espiritualidade E com isso Você tem a energia Deles ao seu lado Independente da religião Você tem a energia De Deus Dos anjos Dos Oxalá Das criancas Não importa Sem o lado espiritual Não somos nada E você que escolheu Essa opção Assim como eu Que é o Cristal Roxo A espiritualidade Está do seu lado Confortando o seu coração Tirando as lágrimas Tirando as decepções Trazendo pra você Equilíbrio Sabedoria E o Axé A felicidade Hoje Hoje Você vai vibrar Uma energia Muito positiva Pessoas que estão vendo Esse vídeo Essa opção Número 2 Em particular Vão sair daqui Com algum tipo De vitória Salve-se Ganiago Salve-se a espiritualidade Cristal da cor roxa Gostaram, pessoal? Qual é O que a espiritualidade Quer te dizer aqui Do cristal roxo? Estenda a sua energia Aleiga para os outros Você fazendo isso Você vai contagiar O máximo de pessoas possíveis Você vai estar praticando o bem E quando a gente pratica o bem A gente recebe Tudo isso que foi falado Que tiragem linda Cristal da cor roxa Libere o perdão Tire toda a mágoa Do seu coração E agradeça Pelo dia De hoje Não combinou Com a sua realidade Pode assistir A opção número 3 Do cristal vermelho Energia da mesa Do cigano Iago Coloque 3 vezes O número 8 E a palavra Ativar E o cigano Iago Participe também Das nossas promoções Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 2198 655 6776 Ok pessoal? Tá aí na descrição do vídeo Nosso site Ciganoygor.com.br Pessoal Promoção 5 perguntas Não perca tempo Participe A resposta No mesmo dia Cristal da cor vermelha Revelação Para o seu mês de maio Através do cigano Iago Compartilhe esse vídeo Se inscreva em nosso canal E deixe o seu like O like é uma forma Que você ajuda O crescimento do canal Vamos lá Para você que escolheu Aqui o cristal da cor vermelha Iniciamos com o 4 de ouros O mês de maio Traz para você O mês de uma energia Que você Tem que entender Que você tem que desapegar De uma situação Tá? Você que está vendo esse vídeo Você quer realizar algum tipo de desejo Você quer conseguir suas coisinhas aí Porém você está apegado A uma situação Seja ela qual for Amor Trabalho Financeiro Pensamentos negativos Como é uma tiragem generalizada Não tem como eu saber Qual é a sua situação Mas de qualquer maneira A espiritualidade manda você desapegar Dessa situação aí Para que você possa conquistar Outras situações Ou Se você não quer desapegar Você tem que procurar entender Essa situação Com outro ponto de vista Por quê? Aqui é falado Que você está errando De alguma forma Se você é aquelas pessoas Que só consegue ver Uma Forma de vista Só tem uma opinião Isso está errado Procure entender A opinião dos outros Um exemplo Se você quer uma pessoa Mas você não concorda Com ela Em uma situação Tenta ver De outra forma Abra um leque De De pensamentos Para que você não fique só Parecendo ser a dona da razão Ou o dono da razão Aprenda a ver as coisas De outra forma também Fazendo isso Sua vida vai entrar Num equilíbrio Numa sintonia positiva Para você conquistar Na área do amor Vou falar na área do amor Para você conquistar Uma estabilidade Para você ter uma harmonia Seja com quem você está casado Ou casado Ou morando junto Ou seja com uma pessoa nova Que você quer que entre na sua vida Se você fizer isso Você vai mostrar Para as pessoas Que estão em volta de você Que você está Amadurecendo Tá E com isso Você vai contagiar Mais as pessoas Eu vejo você No mês de maio Vivendo Aventuras sexuais Eu vejo você Tomando iniciativa Com isso Você buscando Uma relação sólida E conseguindo Tá O mês de maio É um mês ótimo Que as coisas Vão fluir para você Com uma pessoa Que você gosta Que você está afim Desde que você mude O seu ponto de vista Ou até mesmo Acredite mais em você Aqui no mês de maio Você vai descobrir Que você vai conquistar Alguma coisa que você quer muito Por que eu falo isso? É um mês É um mês onde você está Realmente com uma energia Maravilhosa Para a concretização Porque você vai estar Numa energia de movimentação Uma energia Onde a espiritualidade Trazendo conquistas Para você Trazendo felicidade Na sua área amorosa Na sua área financeira É um mês Com uma energia muito boa Para você renovar A sua vida Por isso que a espiritualidade Está pedindo para você Ver as coisas De uma forma diferente Vem aí Uma situação Que você vai entender Que a pessoa quer Um relacionamento com você Sucesso chegando Estabilidade Superação De algum tipo de trauma Algum tipo de situação Que não está favorável Talvez você superando isso O que pode ser? Se você não está empregado Ou empregada Você vai conseguir um emprego Se você está vivendo Um lado amoroso horrível Você vai superar isso E vem as notícias boas Às vezes as coisas Florescendo Para você E se você quer Retomar uma relação Seja ela qual for Você vai retomar Uma relação Às vezes você Voltando a falar com alguém Independente da área E isso trazendo para você Muitas alegrias Eu vejo uma terceira pessoa Na sua vida Te ajudando muito Pode ser um amigo Uma amiga Pode ser Uma energia espiritual Alguém te ajudando muito E você conseguindo Ter vitórias Eu vejo você Superando algum tipo De problema E dificuldade E com isso Você tendo um crescimento Muito bom Na sua vida No relacionamento Também Se você já está Com alguém Seu relacionamento Indo para uma fase melhor E preste atenção Que eu vou falar No mês de maio Você começando Um trabalho Que vai te trazer Estrutura Pode ser trabalho Pode ser Abrindo um negócio Você conseguindo Montar uma estrutura Que você nem imagina Aqui pede para você Não ter medo Para você arriscar Só quem arrisca Que consegue Esses objetivos Aqui fala também Para você tirar Energia de tédios De depressão Energia que não te levam A lugar nenhum Não sinta pena De você mesmo Não fique fugindo De envolvimento Solta para o universo Deixa acontecer Aqui só pede Para você evitar A briga Evitar discussões E confusões Com isso Você vai iniciar Uma nova fase Na sua vida O ar de ouros É uma carta Que eu gosto muito Porque fala de Inícios Ou reinícios Mas fala também De uma nova oportunidade Chegando Fala de desejos Realizados Então É uma carta Que traz Para a gente A certeza De uma nova etapa Positiva Na vida Onde Na área do amor Você vai ter Uma relação Uma realização Sólida Na área financeira Você vai ter Essa realização Sólida Algo bom Acontecendo Que chega Para durar Entendeu Aqui fala De uma manifestação Que você está fazendo O que seria isso Algo que você quer muito Que você está emanando Para o universo De uma forma positiva Ou é um amor Ou é um emprego Ou é uma melhora Na saúde Algo que você está Manifestando Uma energia Positiva Tá Vai acontecer E o mês de maio Eu vejo isso Já se iniciando Ou até acontecendo De uma vez só Algo que você está Planejando Vai te trazer Um benefício Muito bom Ou seja Gente O mês de maio Vem Para você Ter uma resolução Na sua vida Acredite Que a espiritualidade Está te dizendo O mês de maio É um mês benéfico Para você Ter realizações Seja na área Que for Porque você está Manifestando De forma certa Aquilo que você deseja Tá O cinco de copas É uma carta Que fala pra gente Que você se arrepende Por alguma coisa Que você não fez Tá Ou que você fez Mas a espiritualidade Fala pra você Parar de lamento Tirar o sentimento De culpa Que você sente Se liberte Dessa energia E você vai sim Conseguir Tudo aquilo Que você deseja Por quê? Você vai ter O seu momento De concretização De realização Você está No caminho certo Porque você está Manifestando De forma correta Tudo aquilo Que você quer Tá Basta você Continuar assim E segura Que o mês de maio É seu O mês de maio Vem Pra você conseguir As suas coisinhas E vai ser muito bom Pra você Cristal da cor vermelha Vamos ver aqui A mensagem Da espiritualidade Pra você Mas antes disso Coloque três vezes O número oito A palavra ativar Ative a energia Do cigano Iago Na sua vida Tá bom? Que cigano Iago Traga iluminação Que traga proteção Que traga sabedoria Que traga a verdade No seu coração Tá? Salve o povo cigano Ó Relacionamento Com vidas passadas Vocês já Conheceram antes Ou seja A pessoa que você gosta Ou que você vai conhecer Você vai ter A consciência Que vocês se conhecem De outras vidas Tá? Essa pessoa chega Pra ficar Até mesmo Pode ser a pessoa Que você já está Com ela Ou com ele Tá bom? Gratidão Gratidão Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like